E aí galera, beleza? Dinato com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V para PC para trazer a vocês mais uma modificação, mais um mod aí mano, insano Cara, esse aqui tá sensacional, já trouxe dois carros aí galera, vou deixar a playlist aí na descrição já tem uma playlist de dois vídeos, se você quiser conferir, que ainda não conferiu, confere aí que tá sensacional galera, dessa vez é uma moto, vocês observam aqui que essa moto é a BAT 801RR, que é aquela moto que tem patrocínio no jogo e aí um fã ou alguém que conseguiu aí fazer, cara, transformaram ela na moto do Valentino Rossi para quem não sabe aí, Valentino Rossi é um competidor muito famoso, não sei como tá aí a situação dele mas eu sei que ele já ganhou vários campeonatos aí, o principal de MotoGP, certo galera? E a moto que ele tá usando no ano de 2015 é essa daqui ó, que é uma Yamaha, bom, não é essa mas a que ele usa é uma Yamaha M1 e se liga galera, o cara conseguiu colocar aí a skin né, a personalizar aqui do jogo com a verdadeira mano, ficou insano, que é o número 46, eu vou colocar o rifle aqui galera, você dá umas travadinhas que o meu controle tá no cabo aqui, o cabo tá meio ruim e às vezes dá uma travada, certo? Então vocês observam ali os patrocínios, Monster Energy, Eurasian Bank que eu vou deixar a foto aí da original pra vocês verem, comparar aí ficou insano mano, Movistar, o azul ele é mais metálico da moto do Valentino Rossi né aqui ele tá um azul normal assim, um azul metálico, mas tá insano cara, assim o símbolo da Yamaha, o banco aqui ó, eu vou entrar na Los Santos pra modificar as rodas porque a roda da moto do Valentino Rossi, ela é azul também, apesar que a roda aqui no GTA que é igual a da moto de moto velocidade, ela não muda muito a cor, ela só muda assim o contorno do aro, mas beleza galera, mano, tá insano, o que vocês acharam galera? deixa aí nos comentários, os caras estão mandando muito bem aí nas modificações se eu começasse aí galera, a campanha no PC, eu iria modificar os meus carros eu que desse pra modificar, eu modificaria, e essa moto aqui galera, ficou sensacional ficou muito foda, mano, o cara mandou muito bem então eu vou entrar aqui na Los Santos, eu vou deixar punar ela, não dá pra fazer muita coisa né só vou mudar a roda mesmo, o motor, e a gente vai fazer no finalzinho pra finalizar o vídeo como eu tenho feito, a gente vai entrar numa corrida e vai jogar com ela, certo? essa corrida aqui do jogo, tô na campanha aqui, aquelas corridinhas que tem com o fã então vamos lá, olha só mano, ficou muito bonito cara, eu curti demais então vamos lá, eu vou ser bem rápido aqui, como eu disse, não tem muita coisa pra mexer nessa moto vou trocar as luzes aqui também, beleza, transmissão instalar o turbo, aqui ó, as rodas, a roda da moto dele, é essa daqui ó parece, é só que essa roda aqui, não tem como você mudar a cor dela, cara ela não fica totalmente azul, vocês vão ver quando eu for mexer aqui na cor aqui ó, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, de roda, olha lá, olha, essa aqui nem dá mano, pra mexer, caramba, não dá pra mexer na pintura dessa roda pera lá, deixa eu trocar, trocar por essa aqui, olha lá, não dá não cara, pena hein não dá pra mexer na pintura dessa roda não, acho que pra essa bate aqui, não tem como mexer não então não tem como colocar, deixar azul não, galera vai ficar assim mesmo então, deixa eu ver aqui é, só isso mesmo, vou sair aqui, só mudei a roda, deixei ela mais deitada, né cara, muito louco, se liga se liga, ficou foda tem um carro personalizado aqui, um coquete clássico personalizado aqui do lado mano, ficou muito foda, galera, então vamos entrar aí numa corridinha pra gente, né, testar essa moto aqui insana, beleza? bom, eu não sei se é de moto ou é à noite, acho que é à noite também mas no caso eu voltei com vocês à noite ou de dia, certo, galera? bom, galera, chegamos aqui na corrida é, corrida de moto aqui eu vou correr com a minha aí, amarra, mano o Valentino Rossi, velho, é uma que vai dar se liga, mano tá muito foda, velho os caras estão no grau, tudo vestido com roupas de moto aí, velho aquelas roupas de competição tá colocado a roupa dessa também, ó, o cara já se laçou ali, velho deixa eu desligar essa música aqui beleza vamos acelerar aqui, ganhando esses caras, mano já foi um, já foi um já foi um lá vamos acelerar aqui ah, galera, você que está lá no seu PC você sentiu o GTA um pouquinho travando no momento quando você instala ele fica um pouquinho travando, mas depois que você abre de novo ele, nossa, mano olha que zoeira olha o cara passou por cima de mim sobe front, volta pra moto volta, 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 volta nossa, mano que zoeira, velho caralho eu estou me lascando nessas corridas aqui, velho não sei porquê, cara vamos lá, vamos lá ele tem um circuito, né isso é maneiro se tivesse um circuito vamos pegar esses caras aqui são tudo do cara de concha tenta de se lascando aqui, ó tá vendo aqui pra vocês aqui, ó a moto é personalizada, vacilão tá aí, ó lembrando também, galera que eu vou deixar aí o link do mod pra, se no caso você quiser modificar o seu jogo também você precisa baixar o Open 4 você precisa ter o Open 4 no seu PC isso é muito importante você fazer essas modificações vou deixar também o link do Open 4 aí certo? e se acaso você tiver algum problema na hora de instalar você não sabe instalar quem sabe eu faça um vídeo tutorial, galera mas tem que valer muito a pena mesmo pra mim poder fazer eu não gosto de levar o meu canal pra esse lado de tutorial eu gosto de levar o meu canal mais pro lado de entretenimento não é só jogando mesmo eu não acabo me ensinando quase nada eu só jogo eu não aqui então, mas no caso eu não sei se o Michael fez se ele fez eu vou usar o vídeo dele se ele não fez quem sabe eu faça um vídeo aí pra vocês mas não tem muito segredo não é só você tomar cuidado na hora de você modificar lá e sempre salvando o backup né pra você restaurar no caso de você querer jogar no online você não vai ter nenhum problema certo? mas se você sabe sempre vai ficar o link do mod, galera certo? e outra coisa também eu vou estar trazendo pra vocês aí uns caças bem da hora umas texturas fodas aí então fica ligado no canal aí que vai vir umas notificações porra porra, mano levanta levanta levanta, Frank ah, mano de novo, velho cai de novo droga, hein já era isso aqui pegar os caras assim por cima puxa vida mano tudo cedo ai ah ponta fiquei o último, cara que lixo mas beleza, galera o que vale mesmo aqui é o mod isso aqui é só pra não ficar só o vídeo é, só o vídeo não aí pra vocês só mostrando então tá aí, galera a skin da Yamaha do Valentino se vocês gostaram clica no gostei que são os favoritos se inscreve aí no canal pra mais vídeos eu vou ficando por aqui obrigado aí por assistir até uma próxima e falo